Olha, um estelionatário de 35 anos foi preso aplicando vários golpes que ultrapassam 4 milhões de reais. Ele atuava no mercado de compra e venda de carros de luxo aqui em Teresina. Meu Deus do céu, isso tá demais, né? Esse negócio é o seguinte, porque olha, nós temos as melhores, as mais credenciadas empresas que vendem carros aqui em Teresina, diversas marcas. Nós temos grandes vendedores também, revendedores de carros em várias empresas. Mas de vez em quando estoura um bandido aí enganando as pessoas, dando calote, rapaz. Olha aí, o cara é ladrão fino, né? Você vê um cara desse no shopping, numa churrascaria, você diz, é um empresário, né? E agora tá aí o homem amarrado nas algemas, porque deu uma pancada aí de 4 milhões. Olha, eu vou dizer uma coisa, a pessoa às vezes junta 5, 6 mil reais pra dar de entrada num carro. Ou então vai ficar pagando uma prestação. E aí, de repente, daqui a pouco chega a polícia e toma o carrinho, toma a moto da pessoa, porque o cara que vendeu é bandido, é um salafrário, é um estelionatário. Isso dói, gente. As empresas têm que ter respeito ao consumidor. E nós temos grandes empresas que vendem carros aqui em Teresina, de grandes marcas. Nós temos a nossa Honda, né? A Jet Honda, que os melhores carros do mercado são da Jet Honda. Quem compra um carro lá sabe que pode ir pra qualquer lugar do mundo, porque o carro é garantido. E outras empresas também. Agora, cuidado com esses bandidos de esquina que eles estão aplicando o golpe. Aqui em Teresina, né, Ana Paula? O mandado de prisão foi cumprido no bairro São João, na zona sul de Teresina. O empresário, de 35 anos, estava sendo investigado pelo crime de estelionato. Ele dava golpes patrimoniais que envolvem a compra e a venda de carros de luxo. Há três semanas atrás, veio uma vítima para registrar um boletim de ocorrência, onde informou que tinha vendido uma BMW no valor de R$ 260 mil, recebeu um cheque desse investigado, um cheque sem fundo, né? E esse investigado repassou essa BMW por R$ 150 mil. Nós começamos a instruir o inquérito policial e verificamos várias outras vítimas que tinham registrado o boletim de ocorrência em outros distritos policiais. Também verificamos que esse investigado responde por processo pelo crime de estelionato. Esse investigado, para induzir as vítimas em erro, falava que iria receber um grande valor em herança, inclusive mostrava uma planilha dos valores que ele iria receber e, dessa forma, ele induzia as vítimas em erro. Conforme as investigações, o empresário está sendo investigado em outros processos criminais que somam um valor superior a R$ 4 milhões. Ele foi trazido aqui para a sede da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, onde prestou o depoimento e, em seguida, foi levado para a central de flagrantes. Ele confessou que comprou o veículo pelo valor de R$ 260 mil e que ele deu um cheque, mas a conta estava bloqueada. Ele informou que ele ia tentar resolver e ressarcir a vítima, mas ele nunca fez. Bem pelo contrário, ele comprou de forma fraudulenta esse veículo por R$ 260 mil e revendeu por R$ 150 mil. Quanto ao valor, que é R$ 4 milhões, pode ser que aumente ainda mais? Com certeza. Nós já temos uma outra vítima que o prejuízo dela é de R$ 4 milhões e eu não tenho dúvida que vai aparecer novas vítimas e esse valor vai ser bem maior. Durante a prisão, foram apreendidos um carro, aparelho celular, máquina de cartão e documentos de compras de imóveis. Os objetos estavam na casa do empresário. É muito importante que novas vítimas venham até a Secretaria de Segurança Pública, registrem seus boletins de ocorrência para nós dar início ao inquérito policial contra esse investigado e pedir a busca e apreensão dos veículos dessas vítimas que foi revendido para nós tentar apreender esses veículos e ressarcir essas vítimas desse tipo de golpe.